Eu vim aqui para falar o que é cantor improvisador, aí jogando montanão fez masculinidade a mais nisso, e tô falando isso porque eu sou cantor improvisador. Calma, vou explicar direto. Tem dois tipos de cantor e improvisador. Cantor improvisador que é rapper, que faz a batalha de rap para rima, aí faz rima improvisada e cantor improvisador que é réu. Quando eu travo meus cofres, eu não ensaio, eu não ensaio, porque eu não escrevo as letras das músicas, das versões pachineiras. É tudo improvisado. Eu não estou falando isso porque eu quero mostrar para todo mundo o meu talento, estou falando é real. Eu improviso. A maioria dos cantores ensaiam as músicas dele para decorar a letra da música para depois cantar. É lógico que depois de travar, vai ter alguém que vai me pedir uma palinha, aí eu não vou improvisar mais. Vai ser a letra da música que eu improvisei na hora de travar que eu vou cantar, por exemplo. Uma das músicas que eu improvisei, que está no primeiro link na descrição é assim. O primeiro verso. Eu estou vendo o meu sonho sendo realizado, mas para isso vou precisar subir. Um exemplo de uma música que eu improviso. Eu compro o meu sonho, porque eu faço cofres de música que eu gosto para fazer. Não, eu acho que não. Eu faço cofres de música que eu gosto, mas para, não porque eu gosto. Ah, claro, é um pouquinho mais. É um exemplo que eu gosto de cofres de música que eu gosto das músicas que eu gosto. música de outros cantores que eu curto, me dá essa liberdade, porque sou cúfer de uma causa que gosta de fazer cúfer de músicas que ela curte, então, isso me dá a liberdade de fazer cúfer do Nuno Santos, do Michael Jackson, e eu, enquanto eu faço cúfer de músicas internacionais, eu faço pessoas brasileiras por dois motivos, uma, porque eu não falo fluente inglês e a outra é porque, para os meus fãs saber o que fala música, eu tenho esse sonho deste moleque, travar pessoas brasileiras de músicas internacionais, porque eu também era assim, eu cresci querendo saber do que fala as músicas internacionais, pois eu acredito que sou, sou essa ideia de travar pessoas brasileiras, tá certo que um dos cúferes de artistas que faz muito sucesso no YouTube, é Rodrigo Dizek, que é o cúfer do Michael Jackson, e ele canta em três, e tem uma original do Michael Jackson, mas eu sou diferente. se eu estiver diferente, porque não existe, até eu chegar no YouTube, não existia um caroto que era cúfer artístico de uma carota, não existia um caroto, um cúfer artístico que fazia cúfer de músicas internacionais, mas fazia a versão para cantar as narradoras no lugar de cantar internacional, não existia, eu sou o único, pode ter vários randumontanos por aí, pode, mas eu sou, voltando para o assunto central do vídeo, o cantor improvisa, o cantor é aquele que improvisa, não é, improvisa, encravador das músicas dele, só não improvisa não, ela te dá uma palinha, porque se improvisa não, ela te cair, te dá uma palinha, a pessoa faz ver que ele está, está inventando letra, está criando música não, aí, não vai dar, por exemplo, se amanhã, depois a rádio me convidar de novo para dar entrevista, se eles, pedem uma palinha para mim, eu vou dar uma palinha, mas palinha assim, com a letra que eu já criei no meu improviso, eu não vou improvisar letra para cantar na hora, isso não existe, se um cantor eu vou fazer isso, pode ter certeza, que o sucesso dele não vai durar muito. Teve, teve uma versão da música heavy, que a minha versão se chama Miley, e essa versão não foi improvisada, eu criei a música, criei, escrevi a letra na hora da música antes de gravar, e também não ensaiei, eu só li a letra da música na hora de gravar. Não parece que eu li, porque eu entrei no ritmo da música, o link da versão está aqui na 3 pessoas. Eu vou fazer música, porque a pessoa, para acelerar que uma música também é música. Pois então, dá para ver que a música é uma homenagem. que a música é uma homenagem. você sabe muito bem que eu gosto dela, se um, se um, carro do chama João, e ele usa o nome, capiel, o nome, a chance dele, custa, que uma capiela é muito maior. pode ter exercícios sim, mas as chances são maiores. E se você gostou como que eu travo meus cofes, deixa um like, se inscreve, e ativa o sininho, um pouquinho das segundas-feiras. tem um frock, né, foi isso aqui, falou!